Liturgia da palavra que eu transmito aqui nos meus endereços telemáticos blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel maciel liturgia de 18 de agosto de 2023 sexta-feira 19ª semana do tempo comum a cor litúrgica é verde no rito da celebração temos o ofício do dia antífona da entrada considerai senhor vossa aliança e não abandoneis para sempre o vosso povo lembrai-vos senhor defendei vossa causa e não desprezeis o clamor de quem vos busca é antífona retirada do salmo 73 versículos 20 19 22 e seguinte oração do dia coloque a sua intenção deus eterno e todo poderoso a quem ousamos chamar de pai dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança prometida por nosso senhor jesus cristo vosso filho na unidade do espírito santo assim seja primeira leitura leitura do livro de josué capítulo 24 versículos do primeiro ao 13 naqueles dias josué reuniu em si quem todas as tribos de israel e convocou os anciãos os chefes os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de deus então josué falou a todo o povo assim diz o senhor deus de israel vossos pais taré pai de abraão e de nacor habitaram outrora do outro lado do rio eufrates e serviram deuses estranhos mas eu tirei abraão vosso pai dos confins da mesopotâmia e o conduzi através de toda a terra de canaã e multipliquei a sua descendência dele isaque e a este dei jacó e isaú isaú um deles dei em propriedade o monte seir jacó porém seus filhos desceram para o egito em seguida enviei moisés e arão e castiguei o egito com prodígios que realizei em seu meio e depois disso vos tirei de lá fiz portanto que vossos pais saíssem do egito e assim chegastes ao mar os egípcios perseguiram vossos pais em carros e cavaleiros até o mar vermelho vossos pais clamaram então ao senhor e ele colocou trevas entre vós e os egípcios depois trouxe sobre estes o mar que os encobriu vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no egito e habitantes do deserto muito tempo e habitastes no deserto muito tempo eu vos introduzi na terra dos amorreus que habitavam do outro lado do rio jordão e quando guerrearam contra vós eu os entreguei em vossas mãos e assim ocupastes a sua terra e os exterminastes levantou-se então Balak filho de Sephor rei de Moab e combateu contra Israel e mandou chamar Balaão filho de Beor para que vos amaldiçoasse eu porém não quis ouvir ao contrário abençoei-vos por sua boca e vos livrei de suas mãos a seguir atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó mas combateram contra vós os habitantes desta cidade os amorreus ferezeus cananeus hititas gergezeus eveus e jebuzeus eu porém entreguei-os em vossas mãos enviei a vossa frente vespões que os expulsaram de vossa presença os dois reis dos amorreus e isso não com a tua espada nem com o teu arco eu vos dei uma terra que não lavrastes cidades que não edificastes e nelas habitais vinhas e olivais que não plantastes e comeis de seus frutos palavra do Senhor graças a Deus salmo responsorial agora é o salmo 136 versículos do primeiro ao terceiro 16 ou 18 21 ou 22 24 refrão eterna é a sua misericórdia repetamos eterna é a sua misericórdia demos graças ao Senhor porque ele é bom porque eterno é o seu amor demos graças ao Senhor Deus dos deuses porque eterno é o seu amor demos graças ao Senhor dos senhores porque eterno é o seu amor eterno é a sua misericórdia ele guiou pelo deserto o seu povo porque eterno é o seu amor e feriu por causa dele grandes reis porque eterno é o seu amor reis poderosos fez morrer por causa dele porque eterno é o seu amor eterno é a sua misericórdia repartiu a terra deles como herança porque eterno é o seu amor como herança a Israel seu servidor porque eterno é o seu amor eterno é a sua misericórdia e de nossos inimigos libertou-nos porque eterno é o seu amor eterno é a sua misericórdia repetamos eterna é a sua misericórdia agora vamos aclamar o evangelho com um trecho da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses capítulo 2 versículo 13 e vamos proclamar o evangelho com Mateus 19 versículos do 3º ao 12 Aleluia 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 acolhei a palavra de Deus não como palavra humana mas como mensagem de Deus o que ela é em verdade Aleluia 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 Aleluia! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne, portanto que Deus uniu o homem, não separe. Os fariseus perguntaram, então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso. A não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica, Nova Aliança, e-mail santini arroba novaalianca.com.br O título da reflexão é O que Deus uniu. No tempo de Jesus havia controvérsias entre os rabinos judaicos a respeito da possibilidade de ser a esposa repudiada pelo marido que nela encontrasse algo de desagradável, entre aspas. E foi como uma arapuca Jesus dizer que os fariseus lhe apresentaram a questão. Afinal, Moisés autorizara que dessem à esposa um documento de repúdio. Eis o comentário de Herbert Rausch, pastor da Igreja Reformada e interlocutor oficial junto à Igreja Católica. Quando perguntam a Jesus o que é permitido ou proibido, ele sempre remete à ordem de Deus. Não há soluções para a vida moral fora desta ordem. Não existe moral independente. Nunca lestes. Jesus faz alusão ao relato da criação e cita Gênesis, capítulo 2, versículo 24. A ordem do casamento está inteiramente contida no próprio ato criador. Deus fez o homem e a mulher. Logo, é impossível conceder, conceber sua existência sem sua indissolúvel unidade. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois já não serão mais que uma só carne. No casamento não há apenas justaposição, associação, colaboração de dois seres, mas coexistência, criação de uma unidade viva. Dividir, separar os dois elementos do casal é destruir a integridade do ser humano tal como Deus a quis e criou. Quem é casado deve saber que, por seu casamento, ele realiza seu verdadeiro destino de criatura de Deus. Ele é plenamente ele mesmo. Assim, não separe um homem aquilo que Deus uniu. É então que se mostra claramente a sutileza contraditória dos fariseus. Parece que eles tinham pronta objeção. Por que então Moisés mandou entregar à mulher uma carta de divórcio para repudiá-la? Uma das astúcias de Satã consiste em opor à escritura, à escritura, à ordem da criação, à ordem da lei. Jesus não se deixa prender na armadilha. Por que Moisés legislou sobre o divórcio? Seria para aprová-lo ou sancioná-lo? De modo algum, declara Jesus, mas foi por causa da dureza do vosso coração. Assim, a lei interveio por causa do pecado. Conforme Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Foi por ter havido transgressão, por ter o homem separado que Deus havia unido, e por que a ordem do casamento não escapara a desordem introduzida no mundo pela queda, que foi dada a lei para dar ao homem o conhecimento de seu pecado. É claro que a legislação mosaica tem por fim advertir o homem das consequências do repúdio, logo que ele examine, logo então, que ele examine duas vezes antes de consumar uma ruptura, que será definitiva, longe de aprovar ou facilitar o divórcio. O mandamento, ao contrário, tem por fim restringi-lo e sublinhar seu caráter irreparável, como tudo o que é consequência do pecado. O divórcio não cria ruptura do vínculo conjugal, só leva a constatá-la e torná-la pública. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Encontrei o amado de minha alma. Segurei-o e não o soltarei. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 4. Vamos aos santos do dia 18 de agosto. Santos mártires da Massa Cândida. São santos de 18 de agosto, do século III ou IV. Cristão mortos numa fornalha em Útica, na atual Tunísia, durante as perseguições de Valeriano e Galieno. São assim conhecidos por terem seus restos mortais, constituídos uma alvíssima massa. Olha, santos mártires. Santa Helena é santa do dia 18 de agosto. Foi viúva. Ela morreu no ano 329. Mãe do imperador Constantino, convertida ao cristianismo, levou uma vida de edificante caridade. De uma viagem sua palestina, trouxe para o ocidente várias relíquias, entre as quais, segundo a tradição, a Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo o site do Vaticano, A vida de Santa Helena foi caracterizada pela sua riqueza espiritual, é bom dizer. Sua riqueza espiritual. Bem mais do que a material. Ligada ao prestígio, bem antes da sua conversão, que ocorreu em idade adulta. De família plebeia e pagã, nasceu em meados do século III na Bitinha, no Golfo da Nicomédia, hoje Turquia. A cidade de nascimento mais tarde foi chamada de Helenópolis, em sua honra pelo filho e futuro imperador Constantino. Ali, segundo Santo Ambrósio, Helena exercia o cargo de estabulária, ou seja, a estalajadeira encarregada dos estábulos. O jovem oficial, Constâncio Cloro, apaixonou-se por ela, apesar do nível social mais elevado, e quis casar-se, levando-a consigo para Dardânia, nos Balcãs. A jovem, que não tinha direito ao título honorífico do seu marido, foi uma esposa fiel. No ano 280, em Naiso, na Sérvia, deu à luz ao filho Constantino. As virtudes militares e políticas de Constâncio consentiram-lhe obter, junto com Galério, o título de César, mas era preciso ratificar a sua elevação pelo novo sistema político da tetrarquia. Por isso, os imperadores Diocleciano e Maximiano, em 293, no ano 293, obrigaram-no a divorciar-se da esposa e de unir-se em matrimônio com a enteada do segundo, Teodora. Assim, Helena foi afastada da família e do filho, mas não desanimou. Pelo contrário, permaneceu humildemente na sombra, enquanto Constantino foi elevado à corte de Diocleciano. Em 305, quando Constâncio Cloro se tornou chefe do império, o filho o seguiu à Grã-Bretanha, onde participou da campanha contra o Spit para suceder-lhe após a sua morte por aclamação do exército. Entre as primeiras medidas, o novo imperador mandou chamar a sua mãe, Helena Flávia Júlia, a qual foi condecorada com o título de Augusta. A mulher cuja efígie foi cunhada nas moedas, desde então teve livre acesso ao tesouro imperial. As obras de misericórdia refletiam a fé de Helena. É certa a sua influência na conversão do filho e na promulgação do Edito de Milão em 313, que concedeu liberdade de culto aos cristãos, após três séculos de perseguição. Aos 78 anos, fazendo uma peregrinação à Terra Santa, onde mandou construir duas basílicas. Retificando, aos 78 anos, houve uma tragédia na família. Então, quando ela já estava bem idosa, 78 anos, houve uma tragédia na família, mas Helena se manteve firme na fé e fez uma peregrinação à Terra Santa. Ela foi lá onde Jesus nasceu e mandou construir duas basílicas, a da Natividade em Belém e a da Ascensão no Monte das Oliveiras. Esta iniciativa inspirou Constantino a construir também a Basílica da Ressurreição. No Gólgota, no morro onde Jesus foi crucificado, ao mandar destruir os edifícios pagãos construídos pelos romanos, aconteceu uma prodigiosa descoberta da verdadeira cruz. O cadáver de um homem, que jazia sobre o madeiro, encontrou milagrosamente a vida. Os três cravos que perfuraram o corpo de Jesus foram doados por Helena para Constantino. Um foi encastrado na coroa de ferro conservado na Catedral de Monza para lembrar que todo soberano deve sucumbir à vontade de Deus. As preciosas relíquias estão guardadas hoje na Basílica Romana de Santa Cruz de Jerusalém. Santa Helena morreu em 329 aos 80 anos de idade. Seu sacófago de pórfiro, transportado ao Latrão no século XI, hoje está conservado no Museu Vaticano. Outro santo de 18 de agosto, São Macário Abade, faleceu em 850. Ele atuou no mosteiro de Peleset, na Bitinha, atual Turquia, e foi defensor das sagradas imagens. Outro santo de 18 de agosto, Santo Alberto Hurtado Cruxaga, presbítero, ou seja, padre. Ele faleceu em 1952. Sacerdote jesuíta que fundou em Santiago do Chile o Lar de Cristo. Outro santo do dia 18 de agosto, Beato Reinaldo de Concorezzo, bispo, faleceu em 1321. Reinaldo governou com zelo, prudência e caridade, a diocese de Ravenna, na Itália. Santa do dia 18 de agosto, é a Beata Paula Montaldi. Paula foi virgem e faleceu em 1514. Ela atuou como abadesa do mosteiro das Clarissas de Mantua, na Itália. Distinguiu-se pela devoção à paixão de Cristo. Shalom Adonai. Uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai. Significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, esse corpo para o seu bem. O professor e o escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal na internet, que diariamente transmite a reflexão da palavra de Deus, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. E agora é o clamo do aramaico para o português. Maranata, vinde Senhor Jesus. Ou maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Irmãos separados dos católicos. Eles falam com a tônica na penúltima sílaba e os católicos com a tônica na última. O significado é o mesmo. Vinde Senhor Jesus. No dia que ele voltar, será a volta definitiva, nós teremos o juízo final. Quem quis ficar com Deus durante a passagem efêmera pela terra, continuará com Deus. Quem não quis Deus, será banido definitivamente da sua presença. A decisão é de cada um. Perdão Senhor pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. Me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna. Convosco, meu Jesus. Convosco, meu Jesus. Convosco, meu Jesus. Obrigado.